Como podem ver aqui no manual de instruções indica 28 peças de madeira ou material é este e vamos contar então as peças que vieram. Então temos aqui duas peças, uma duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Aqui três peças, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. São estas peças que vieram, ou seja, faltam três, que são dois tampos de trás parecidos com este e uma da gaveta, da parte da frente da gaveta. Podem ver também a falta de qualidade do produto, aqui riscado, aqui riscado e é isso. Ó, 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 ó.